Pula, pula, pula Mk ele é moda Que falta me faz um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Só pra ter sido de você Falei depois de ficar lindo e ler Manda uma mensagem com a LVTG Vou te liberar pra subir e descer Vida, antiga, tronina, só que tu marina Todas as amigas, só sentar e a preferida Manda uma tinta, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas compram, é o mais que amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Seja devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas compram, é o mais que amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Ah, não é só por você, a luz do ar Há, não é só por você Manda uma mensagem, cola no cg, vou te liberar pra subir e descer Vida, eu vou te tatuar e não sobe tu marido ainda Todas as amigas com a cestária preferida Uma vaga ratita, mexe bem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Vai ter que descer, vou me segurar Seja devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar A luz do ar, a luz do ar E a luz do ar, a luz do ar MK, ele é foda Foda E THL, ele é foda Foda Hahahaha